Luísa Alves das Empresas Alves, Taxistas Alves, apresenta mais uma cliente satisfeita. Quem é a Mara Karen? Tu conhece lá. Anitta! Oi, Mirinho! Não acredito! Olha, deixa eu te falar uma coisa, não existe Mirinho, tá? Mirinho não existe, já estou na segunda temporada de Vai Que Cola, esse não existe, nunca existiu. Desculpa que faz muito tempo que eu não te vejo. Quer dizer, só na TV com aquele lance lá do golpe do Beta, né? É, mas isso aí acabou, tá? Não existe mais essa coisa da Beta Engenharia. Qualquer hora eu apareço lá no seu show, inclusive. Eu tô com a habeas corpus agora. Ela levou 15 minutos da barra até aqui, tá? E tava trânsito, hein, gente? Você me desculpa, tá? Senta aqui, ó. Você desculpa pela... É, a Heloísa, tá? Como é que é? Desculpa por quê? Porque a Heloísa é o seguinte, a gente... Cala o pouquinho aí, ô, mulher das cavernas. Olha aqui, você desculpa, ela tá sendo criada agora pra ser taxista das estrelas, ela corta caminho, ela chega rápido aonde que você quer, ela pega a avião onde não pode, atravessa o sinal, mau caráter, mas é maravilhosa. Heloísa Alves, pequenas encomendas, lava o passo, chupa. Chupa quem, gente? Olha aqui, mas o lance é chegar com vida, né, amor? Cada curva que ela dava, o meu coração vem aqui, ó. Escuta aqui, ô piranha. Vem aqui. Vou dar na tua cara, quebrar a tua cara inteira aqui. É um pulo, meu amigo. Não quer ver? É uma criança que passa aqui, dar na tua cara, quebrar a tua cara inteira aqui. Em sério. Olha aqui. O artista tem que chegar com vida no local. Você tá me entendendo? Ela tá com medo, cara. Tá com medo? Valdo, vou te falar uma coisa, Valdo. É Valdo, né? É Valdo. Teu nome é Valdo. Deixa eu te falar uma paradinha. Olha aqui, Valdo. Eu dirijo desde 14 anos, tá? Meus pais faleceram onde me lembro de eu nascer. Eu sou órfãos. Eu sei dirigir, tem corpo fechado. Chupa, neném. Eu vou te dar um dinheiro pra você consertar esse ar-condicionado seu. Pera aí. Dá o dinheiro, Valdo. Valdo, me dá esse dinheiro. Pera aí, garota. Dá o dinheiro, Valdo. Toma aqui, vai lá. Vai lá consertar o ar. Vai lá. Positivo operante, KSR, KST, KSQ. KSQ, KSQ. Você desculpa, tá, Anitta? Que louca, né? O que mais que você precisa? Que louca, né? Ela, gente. Ela, vai dar tudo certo, tá? Não tá... Não, não. Mas vai dar tudo certo. O que você mais precisa? Então, olha aqui. Adorei a ideia de ter alguém aqui do bairro pra fazer minha segurança no show. Segurança no show. Maravilhoso. Vou botar alguém do Meyer, tá? Porque o povo do Meyer tem... Eles têm um dialeto diferente, tá? Eles são muito selvagens. Tem que botar alguém do Meyer pra falar com o Meyer até chegar a você. Ai, deixa de ser bobo, Waldo. Olha, o povo do Meyer é lindo. Só que com todo esse sucesso, tem uns fãs que de vez em quando perdem a linha, né? Tá? E vira e mexe. Tão querendo uma blusa que eu usei no show. Eu te amo, né? Não sei como é que é, psicopata. Não, não é normal, gente. Não, só que teve um dia que um cara quis levar metade da minha bunda pra casa. Ele agarrou assim, ó, pra tirar. Teve que chamar o bombeiro. Justamente pra você continuar com a sua bunda, tá? A gente traz um segurança do Meyer, tá? Que ele cuida de metade de bundas, leva de volta. Arrancou roupa, ele leva de volta. Ele é do Meyer porque o povo do Meyer é muito selvagem. Aqui é meio assim, é... Suba safári. Vamos ver. Gente, mais um pouco eu vou cancelar o show, tá louco? Não, não, não precisa cancelar, não. A gente vai levar você numa grade, vai dar tudo certo. E eu trouxe aqui, ó... Ô, Michael, entra aqui. Ele trabalha agora com você, ó. Ai, Michael. Seu guarda-costas. Gente, ele já tá de roupa e tudo. Aquele é nu? Pode ser também. Não, é caráter, meu amor. Roupa do... Prazer, Meyer. Sou escravo, né? Primeiramente, queria parabenizar seu super trabalho aí como atriz na TV, né? Que isso, gente. Atriz o quê? É... De onde você tirou que é atriz? Ela não fez a presença de Anitta? Presença de Anitta com o Mel Lisboa. Como que foi? Toda uma referência cultural pra mim na minha... Adolescência e tal. Gente... Nossa senhora, você desculpa, tá, Anitta? Não precisa ser inteligente, né? Não precisa pensar. Não era ela, não? Não, não, não é ela, não. Não é ela, não. Ele insiste, né? Insistiu na história. Presença de Anitta com o Mel Lisboa. Ela que fazia aquelas putarias todas. Então, Waldo, vamos fechar? Vamos fechar. Adorei Maiko. Adorei a moça diferente, tá? Tem uns, né, diferentes. Mas o importante é eu chegar a tempo lá no Imperato e sair sem alvoroço, sem roubar as coisas. Tudo certo. Vai dar tudo certo. Maravilha. É, mesmo você não sendo quem eu, pensava que você era, né? Que decepção, né? É muito prazer te conhecer, dona Bananita. Ah, que inteligente também. Eu vou só pegar as minhas coisas lá, me arrumar. Depois eu volto pra guardar suas costas aí. Tô ótimo. Maiko. Muito inteligente. Ótimo, gente. Maravilhoso. Vai dar tudo certo. Aí tomara. Ah, que bonitinha. Ô, querida. Olha, se você ficar com fominha, vai ali, abre a geladeira. Tem um monte de coisinha gostosa. No forno também tem. Ali embaixo da pia eu também escondo umas coisinhas. Se der uma lariquinha... Ah, tá magrinha? Tem que comer. Vai lá comer uma coisinha, tá bom, querida? Lariquinha, só ir lá, viu? Com licença, hein? Fica à vontade, tá? Ela não me reconheceu. Não, mas ela não vai conhecer você nunca. Ela só conhece assim, é, Clara Nunes. Entendeu? É, Elie Jardim. Ninguém que já foi, entendeu? Pega essa coisa ali. Calbi Peixoto. Calbi tá vivo, né? Calbi tá vivo. Vem aqui na porta pra ninguém te reconhecer, ó. Vem, tá? Desculpa que qualquer coisa não repara não, tá? Ó, não repara não, tá? Ó, a coisa tá aqui, ó. Tudo que trabalha. Liga pra Anitta, rápido! Cadê? Cadê? Pode chega e não para Só por hoje que eu... Vem, vem. Deixem, volta, vai do céu. Quando eu descobri o meu talento Pode chega e não para Olha aqui. QSL, QSL. Fala. Minha produção tá ligando o dia inteiro pro Michael e ele não atende o telefone. Eu fiquei tão puta que eu vim aqui descobrir o que tá acontecendo pessoalmente. Deixa eu te falar uma coisa. A gente mora no Meia. A gente tá sem sinal, cara. A gente não tem sinal aqui no Meia. Sabe? É uma coisa de força maior, cara. Dá licença. Eu posso defender aqui a minha própria pessoa, tá? Obrigado. Não tem sinal no Meia. Que novidade. Agora vem, Caneta. Por que você fica cantando aqui, já entra dançando e cantando assim? Sinto que eu chego num lugar, eu já chego, canto e danço, que é pra eu arrasar. Mas olha aqui, eu quero saber por que o Michael não atendeu o meu telefonema o dia todo. Meu amor, nós estamos sem sinal. Sem sinal. A gente tá sem sinal. Não tem sinal. Não tem sinal. Não tem sinal. Não tem sinal no Meia. Que louco, gente. Que louco. Entendeu? Não tem sinal. E o problema é chamado Jéssica. Olha lá. Olha lá, hamster. Go hamster. Olha lá. Você? Jéssica. Quando eu ouvi falar Jéssica no Meia, eu devia ter adivinhado, né? Gente, como assim? Tem várias Jéssicas no Meia. Ah, tem várias Jéssicas no Meia. É. Mas todas as periguete, né? Você é campeã. A campeã delas é você. A maior periguete. Não me segura. Não me segura. Espera aí, gente. Para. Para, galera. Para. Para, gente. Para, Clara. Para, galera. Para de brigar. Para com isso. Separa. Separa, Clara. Separa. Oi. Separa. Separa, gente. Melhor separar. Pinceli. Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Ela que é sua namorada? É, ela sim. Ele que é meu namorado. Por quê? Já quer passar a perna, Nilta? A Jéssica. Ela que é a verdadeira invejosa do meu passado. Então foi por causa da Jéssica que você escreveu Expulsas Invejosas. É ela mesma. A gente se conheceu no baile há uns anos atrás. Mas como é que essa garota entrou no baile há uns anos atrás? Pelo ralo? Ô, palhaço, caraquinha. Eu tinha carteira falsa, tá? De 18 anos, para entrar na balada. Carteira falsa aqui, ó? Na mão? É, da idade. Ah, tem. A Jéssica. Ela sempre teve inveja de mim. Ela vivia querendo pegar meus homens. Amor! Você que queria pegar os meus homens todos, tá, Nilta? Inclusive, quem deveria estar bombando aqui nessa carreira? Eu sou eu. Você, gente. Porque, assim, você que é invejosa, na verdade, que tá aí cheia de fama, cheia de coisa, toda rica, bombada, mas quer pegar quem é meu namorado, quem que é invejosa, quem que é... Claro que não, gente. O Michael é uma graça, é, uh... Só que nada a ver com o tipo de gente que eu gosto, aliás, o tipo de gente que eu gosto, contrário do Michael, totalmente diferente do tipo de homem que eu gosto, tá? Nada a ver com o Michael. Inclusive, quando ela soube que eu namorava contigo, Chubiruba, ela também deu uma pulseirinha VIP pra gente ir no camarote. Juro, do seu show? Ela fala, 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 ela fala, fala. Pode, né? Pede desculpa pra ela agora, Jéssica. Ela não quer agora, tá? Porque ele é pobre. Claro. Você me chamou de quê? De meu namorado. Mas no passado, ela pegava todos os meus homens. Que homem que eu queria pegar seu, garota? Homem não, namorado. Que namorado, Jéssica? Namorado não, homem. Que homem, Jéssica? Ela queria pegar os meus homens, os homens que eu queria, mas os homens todos queriam quem, Anitta? Ah, isso é uma realidade que acontece hoje sempre. Acontece até hoje. Acontece sempre, acostumada já. É, é o que acontece. Agora peça desculpa pra ela, Jéssica. Então, Anitta, sim. Eu vou pedir desculpa pra você, sim, porque eu realmente confesso que perante a Deus eu tive inveja de você. Eu tive, mas você o quê? Não colaborou, porque você tá gata, rica, famosa, bombada com a bunda gigante, tá? Então, o que eu faço? Fico com inveja mesmo. Desculpa, eu vou trabalhar isso em mim. Tá bom, é nada, é nada, Jéssica. Você é poderosa que nem eu. O que você acha, Anitta? Nós duas somos poderosas. Eu ouvi você cantando, tá? Você ouviu? Eu ouvi, fiquei ali atrás, escondidinha, escutando. Fiquei até com um pouco de medo de você fazer mais sucesso depois. Não é que esse negócio de fama passa, mas não vai. Inclusive, topa fazer um improviso comigo? Eu não acredito, freestyle na hora. Vamos, agora? Vamos. Entra, Anitta. Dona Jo, caramba. Nossa, deu um upgrade aqui, né? Tá tudo tão diferente. É, amor. Você pensa que só você bombou de dois anos pra cá? A nossa audiência hoje em dia, ó, é aqui, ó. Caramba, tô ver... Jéssica. Oi, amiga. Tudo bom? Quanto tempo. Bora fazer uma selfie, boba. Vem aqui. Faz uma selfie comigo? É, o que tem, cara? Porra, Anitta, pelo amor de Deus, gente, a amiga há anos, cara. Entendeu? Desde a época da escola. Agora você tem o quê? 15 milhões de seguidores. O que tem você? Não, curte, não. Seguidores. Eu vou pensar no teu caso, tá, Jéssica? Porque eu me lembro muito bem do que você fez a última vez que eu vim aqui. Sério? Gente, eu não lembro. Ah, não lembra? Não. Vote agora no Multishow Play e assista. Segunda temporada. Amiga, isso é passado, tá? Esquece isso, inclusive... Queria te falar um negócio. É, se quiser, eu topo fazer um show com você. Mas super vai agregar ela a fazer um show mesmo, né? Com uns três pagantes inteiros, uns dois meia. Depois, você não vem reclamar que eu vou ajudá-lo de Mila a bombar a carreira dela internacional. Você vai ficar reclamando. Ai, olha só, dona Joa, eu vim aqui porque o Ferdinando me mandou uma mensagem. E porque eu tô doida pra comer a sua comida, né? Ah, eu vim aqui pra provar o meu PF. Você pensou o quê? Só porque eu tô famosa, bombada, rica, gata, desejada, sexy symbol mesmo. Eu não ia cober seu PF, dona Joa. Cara, sacanagem. Essa garota tá fazendo tudo que deveria ser. Tá, na verdade, eu fazendo. Linda, linda. Linda, olha aí, olha aí. O quê? Sua inveja de transbordou, caiu, tá aí no céu. Não me segura! Jéssica, quieta. Fica na sua, hein, Jéssica. Quietinha. Os clientes aqui e os hóspedes têm que ser muito bem recebidos. Anitta, meu amor, fica à vontade. A casa é sua. Eu tenho que me retirar por um segundo, mas eu já retorno, viu, meu amor? Obrigada, dona Joa. Jéssica? E aí, gente? Vocês não sabem o que... Misericórdia! Kelly Key! Essa não é a Kelly Key. Ai, não. Eita, desculpa. Eu sou péssimo em negócio de fisionomia. Pelo amor de Deus, outro dia encontrei na Carolina perto do aeroporto e achei que era o Ed Mota. Amor, essa daí é a Anitta. Anitta, é claro. Anitta, Anitta! Ei, eu assistia seu seriado o tempo todo, assistia horas seu seriado. Aliás, eu ficava horas assistindo, só parava pra fazer... Enfim, não tem nada a ver. Acho que você não assistia muito não, né? Não assistiu? Não assistiu. Bom, o importante é o seguinte, eu fui fugir de Terezão porque ela queria o negócio do catranco e eu peguei essa roupa aqui de garçom com o querido Ferdinando. Ah, tá na cara que é de Ferdinando, né? Não, o problema é que a pessoa fica em dúvida, né? Ou é ser garçom, ou se é a quentinha que criou vida saiu andando daqui agora. Ai, é sempre um risco pegar a roupa de Ferdinando, sempre. Cadê ele falando nisso, hein? Que ele me mandou uma mensagem da última vez que eu vim aqui a gente quase me contracenou. Hoje eu vou colar nele, meu amor, igual uma entidade que ele tá super bombado. Deixa que eu chamo ele pra você. Tá bom. E aproveita o faiete. Tira uma selfie aí da gente. Tira. Ai, não, eu tô de Bob's. Pelo amor de Deus. Qual o problema? O Bob tá superinho, tá gata, gatiça. Ai, não tá. Vou tirar dali sem anúncia. Ai, que merda. Anitta, pelo amor de Deus, fica à vontade, tá? Essa pessoa é meio louca aqui. Senta aqui, por favor, que eu vou servi-la com o maior carinho, tá? Obrigada. Fica à vontade. Pelo amor de Deus. Olha, eu tô em treinamento ainda, mas você pode ter certeza que daqui a um mês meu nome vai estar assim. Funcionário do mês. Funcionário do mês vai estar meu nome ali. Não, tudo bem, então. Eu só queria pedir uma comida. Não, mas você pode pedir o que você quiser. Você pode pedir absolutamente tudo. Aliás, se você quiser esquecer esse negócio de estúdio, de vai que cola, de não sei o quê, eu te levo pro mangue que tem aqui atrás e te mostro o que eu de verdade sei fazer. Oi? Que... o que é isso, gente? É, ele... Ai, caceta, cara chato! Pode parar. Eu vi quando a Anitta chegou, tá? Me dá aqui essa bandeja. Não, peraí. Aqui dentro a Anitta é minha. Não, ela é minha. Ou será que você não é de ninguém? Não, peraí. Aqui dentro a Anitta é minha. Não, será? Dá aqui. Ela é minha. Queridos, eu não sou de ninguém, tá bom? Aí, tá vendo? Eu sou igual a Anitta. Ninguém é de ninguém. O mundo é muito louco. Mas eu largo isso aqui às 19 horas e a gente pode fazer um monte de coisa gostosa. Não, para, menino. Você não tem noção. Eu sou o verdadeiro garçom das estrelas, tá? Ela é minha, eu que sirvo ela. É, mas o freelancer é contratado por dona Jo pra trabalhar aqui hoje. Sou eu. Não, mas garoto, você tá incomodando a minha cliente. Faça o favor. Por que você não cobre as férias do Pasquale ali na pizzaria enquanto eu cubro a Anitta aqui? Ninguém vai me cobrir, amor, não. Pensei que você gostava, não tem a música lá do cobertor, gente? É. Um calor de 40 graus do meio, eu não consigo nem ouvir essa palavra. É verdade. Me dá essa bandeja aqui, é minha. Não, não, dá aqui que ela é minha. Isso aqui é meu? Ela é minha. É meu? É minha. É minha. É minha. Olha só o que você fez, seu topetinho de playboy. Ela, você desmaiou ali. Cabelo de saco, foi você que estava segurando a bandeja na hora de bater na menina. Mas olha só o que aconteceu, você desmaiou simplesmente milhões de cópias com uma única bandeja, seu tolho. Mas foi você. E agora... Eu soube que a Anitta já chegou. Então, ela faz muito show, né? É um show? Sim, eu sou não, já não é um show. Ela resolveu dar uma descansada ali. Ah, é? Ah, está descansando? Que ótimo. Pegou algum boy, com certeza. Isso, isso. É, exalta... Ela está tipo que nem Juliana. Sabe? Desmaiada? Juliana está desmaiada. Desmaiada é a melhor hipótese, porque o negócio foi feio. A batida na cabeça dela com a bandeja assim forte, catapou na cabeça dela. Batida na cabeça... Ele. Fiii-a-do! Não! Anitta está toda cagada! Acorda, acorda! Por favor, acorda! Acordou. Ah, ninguém sai. Que susto, gente. Ai, esse vestido não deixa eu mexer. Ai... Acorda o mesmo? Ai, acordei. O mundo pop está salvo. E a quinta gay também. Anitta, aliás, desculpa. Eu queria até te pedir desculpa, tá? Eu posso beijar se você quiser seu pé, sua mão, sua coxa. Se você quiser, eu estou beijando para recuperar essa coisa, tá? Mas quem são vocês? Como assim? Desculpa, por quê? O que é isso? Anitta! Quem é a Anitta? Oi? Parou, gente. O que é isso? Perdeu a memória agora? Essa hora vai ter amnésia. Não existe isso. Eu não estou lembrando de nada. Gente, eu não estou lembrando de nada. Nem o seu nome. Lembra de nada, nada mesmo? Não, calma. Ah, não, calma. Não, estou lembrando. Ai, não, estou lembrando. Fala. Eu sou a Larissa. Tá, você só está lembrando disso? Eu tento lembrar de mais alguma coisa. É, não, sou a Larissa de Honório Gurgel. Eu levantava também. Gente, ela está lembrando do momento antes da fama. Ah, meu Deus. E eu não vou mais ficar aqui, então, que eu só sirvo estrela, vou servir essa desconhecida. Larissa, quem tem nome? Aqui, gente. Queria falar um negócio com vocês. É rapidinho. Dorme nu. Aqui. É ela, gente. É a Anitta. É você mesmo que fica tentando me imitar, fica tentando... Fica tentando ser famosa que nem eu e está copiando o meu quadradinho de quatro. Olha aqui. O que é isso? Quadradinho de quatro? Não, para, para. Ela perdeu a memória. Ela está com amnésia. Ih, gente. Você está com amnésia, leva para o banheiro. Tereza, amnésia é perda de memória, cara. Respeita. Gente, pelo amor de Deus, desculpa a invasão. Não, pode invadir. Espera aí. Aqui nós não temos esse problema. Aqui a facção é tudo amiga. Você pode ficar à vontade. Não. Eu tive uma ideia sensacional. A menina tomou uma porrada na cabeça e virou Larissa. Se dermos uma outra porrada na cabeça dela, ela vai voltar a ser a Anitta. Você está maluco, cara? Dá outra porrada nela. A Anitta não tem dinheiro para pagar plano de saúde, cara. Ela está na merda. Está coitada. O maluco está você, Ferdinando. Eu assistia desenho animado quando eu era criança. Na minha casa só pegava extinta rede manchete. Em todos os desenhos animados, dava uma porrada na cabeça e recuperava a memória da pessoa. Isso é verdade. O que eu recupero na memória. Em que mundo você vive? Eu vivo num mundo muito louco, Ferdinando. Muito louco! Aliás, a minha vida é muito louca. Quando eu estou bolado, ela quer beijo na boca. Quando está frio, ela tira a minha roupa. Louca. Que vida louca. Nossa, que legal isso. Você é poeta? Não, mas eu posso passar a noite poetando hoje. Oba! Dona Zô está te chamando. Chato! Vai lá. Mete o pé, sai voado. Vota o Vêchegó agora, que você está na janela. É. Ai, eu... Ai, gente, essa coisa dele aqui, me veio um negócio na cabeça. Uma... O quê? Fala. Um questionamento. Eu gosto de homem ou de mulher. Me veio uma dor de cabeça, gente. Senta aqui, linda. Gente, está voltando. Está voltando, está vindo uma coisa. Gente, pega um violão. Pega um violão. Henrique, violão. O nome dele é Henrique. Obrigada, Henrique. Está vindo, está vindo. Então vem, vai. Epa. Não, gente, isso aí é João Bosco. Não é você, não, linda. Para com isso. Ih, sabe o que é isso? Isso é quando a pessoa perde a memória, ela dá espaço para novas memórias criativas que não existiam, entendeu? Entendi nada. Mas faz todo sentido, verdade. Quem é essa flor? Não. O que é isso, gente? O que é essa flor? Chanita? O que é isso, gente? Ah, você gosta de boy, já te falei, você é hétera. É hétera, amor. Ai, teria que ter um boy para eu ter certeza disso, né? Nem vem, hein? É. É. É, tá lá. Não, gente. Mas você não gosta, não. É, você não gosta. Você não gosta. Você é... No women. No. 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 Está muito longe de recuperar a memória, cara. Eu estou desconhecendo a Anitta. Gente, olha, eu estava ouvindo aqui a música, me veio uma lembrança. Jura? Calma, cuidado com as gases. Calma. Com a força. Lembra? Nada. A música foi familiar, mas me fugiu tudo de novo. Ah, peraí, estou sem paciência. Eu te amo, sou muito safagote, muito de turma, não tenho mais paciência, não. Que isso? O que você fez, Terezinha? Gente, o que que... Para voltar? É para voltar. Voltou. Está voltando? Está voltando. Gente. Gente, voltou. Jura? Gente, voltou. Graças a Deus. Eu estou lembrando de tudo. Ai, que alívio, gente. Eu não falei para vocês desenho animado, funciona, batendo a cabeça, recupera a memória? É isso? Eu adoro tudo. Você lembrou de tudo? Tudo mesmo? Tudo. Lembrei tudo. Tudo. Lembrou que veio fazer a presença VIP na Quinta Games? Não, isso aí eu não lembrei não, porque não foi para isso que eu vim, né? Você me mandou um WhatsApp para eu comer o PF da dona Ju. Ah, lembrou de tudo mesmo, ela está de volta, viu? Estrela, eu posso te servir novamente agora então, que seja, né? Aquela gorjetinha boa vai vir também, né? Anitta, já já eu vou fazer um belo PF para você. Ah, sabe o que eu estava pensando também? A gente podia oferecer PF para os fãs, que eles já devem estar morrendo de fome esperando esse tempo todo, né? Maravilhoso, né? Ainda é para os fãs, né? PF, para os fãs. Ah, minha gêmea. E ainda fatura uma graninha. Pena que você não vai fazer a presença VIP lá na Quinta Games. Eu faço a presença VIP de graça, em comemoração pela minha memória que voltou. Ah, gente, graças a Deus. Uhul. Mas voltou tudo mesmo? Lembrou de coreografia, de seu talento, de tudo? Tudo, voltou tudo. Ó, vou até dar uma palhinha para vocês. Boa! 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 E você quer me enamorar